3 receitas práticas de pudim diferentes feitas especialmente para você Pudim de tapioca maravilhoso e delicioso Vamos para a receita Na tigela vamos colocar uma xícara de 200 ml de tapioca granulada Não é a goma pessoal, é a tapioca em flocos para quem não conhece Em seguida vamos acrescentar 400 ml de leite bem quente E depois mexer, deixar descansar por 30 minutos Mexe de vez em quando nesse intervalo de tempo Enquanto isso eu fiz a calda e coloco na forma de pudim Depois eu levo à geladeira É uma calda básica, para não ficar muito extenso o vídeo Vou deixar a receita da calda no final desse vídeo, ok? Temos um vídeo que ensina a fazer 3 tipos de calda diferentes Vou deixar também na descrição No liquidificador vamos colocar 4 ovos inteiros E em seguida uma caixa de leite condensado de 395 gramas Depois vamos acrescentar 200 ml de leite de coco E agora é só bater por 3 minutos Aqui estou mexendo a tapioca que ficou de molho com uma colher E depois de soltar a tapioca vou adicionar 50 gramas de coco ralado E em seguida vou adicionar também a massa do pudim do liquidificador Agora pode mexer com o fouet ou colher Até soltar bem os gruminhos da tapioca Fica assim, veja Agora coloque essa mistura por cima da calda da forma de pudim Já untada com o caramelo, tá? Depois cubra com papel alumínio O lado que tem brilho para baixo Aqui na panela eu coloco água quente São dois dedos de água quente E depois coloco a forma com o pudim Aqui eu tampo a panela, deixo em fogo alto Assim que ferver eu abaixo o fogo E pode contar 40 minutos Depois desliga Mas antes veja o ponto Espete um palito no centro Se sair limpo e seco está no ponto correto Deixe esfriar Depois leve à geladeira por 3 horas Passado esse tempo Pode passar a faquinha pelas laterais E agora vamos desenformar? Gente, olha só que maravilha de pudim É um dos melhores que eu já fiz Receita super fácil Super rápida Esse pudim de tapioca É uma delícia É difícil resistir, hein pessoal? Vamos para o próximo Pudim de café maravilhoso e delicioso Você precisa fazer essa receita No liquidificador eu coloco duas colheres de sopa rasas de café solúvel suave Uma colher rasa de chocolate em pó 50% Duas xícaras de 200 ml de leite quente Vamos bater por 1 minuto para dissolver o café Com o liquidificador ligado Vamos acrescentar uma caixa de leite condensado de 395 gramas Depois 4 ovos Pessoal, os ovos aqui eu peneirei, tá bom? Não pegou imagem Mas eu só peneirei as gemas e misturei as claras Assim evita que fique com cheiro ou gosto de ovo Deixei batendo por 5 minutos Aqui está a forma caramelizada já fria Agora é só colocar a massa do pudim por cima da calda No final desse vídeo eu passo a receita da calda que usei, ok? Eu coloquei a forma de pudim em uma forma maior É para fazer o banho maria Porque eu vou levar ao forno Mas se você está acostumado a fazer na boca do fogão Também dá super certo Só muda a quantidade de tempo Cobri com papel alumínio a parte que tem brilho para baixo Levei ao forno 220 graus por 50 minutos Na boca do fogão varia entre 30 a 40 minutos Em fogo médio ou baixo Espete a faquinha para ver o ponto Se sair limpo e seca, tá bom Deixei na geladeira por 4 horas e olha como ficou Esse pudim de café é realmente sensacional Agora vamos desenformar e ver como ficou Gente, que pudim lindo Olha que brilho que ficou Eu amei esse pudim de café Estou muito feliz com o resultado Textura leve e super cremoso O chocolate intensifica o sabor do café E os dois juntos é uma delícia Faça e depois me conta o que achou da receita Que delícia, não consigo parar de comer E agora vamos para a próxima Pudim de tapioca ou pudim de macaxeira Tenho certeza que você vai amar essa delícia Aqui no liquidificador estou colocando 4 ovos inteiros E em seguida acrescento uma garrafinha de 200 ml de leite de coco Acrescento também uma xícara de 200 ml de leite integral E uma colher de sopa de manteiga Deixe bater por 4 ou 5 minutinhos Pode ficar tranquilo pessoal Que esse pudim não fica com cheiro ou gosto de ovo O segredo é bater bem no liquidificador Mas se você quiser pode acrescentar umas gotas de essência de baunilha Ou também peneirar as gemas Para retirar a película das gemas É a película que deixa o gosto de ovo Mas aqui no caso não precisa Agora eu transfiro o conteúdo do liquidificador para um bowl E acrescento 2 xícaras de 200 ml de mandioca crua Ou macaxeira ralada no ralo fino Agora acrescento 100 gramas de coco ralado Se quiser pode usar o coco natural que fica muito bom Eu ralei 100 gramas de rapadura tradicional Eu comprei a rapadura na casa do norte da minha cidade Acrescento a massa e mexo com a espátula Até misturar bem esses ingredientes Se você não tiver rapadura pode substituir por uma caixa de leite condensado De 395 gramas Que também dá certo Essa rapadura vai derreter e dar um sabor especial nesse pudim Que faz toda a diferença Coloque essa massa do pudim na forma Por cima da calda que já está fria Lembrando que vou deixar a receita da calda no final do vídeo Para não ficar muito extenso agora Mexo levemente com a espátula Para espalhar a macaxeira Ou a mandioca né E ficar distribuída por igual Agora eu cubro com papel alumínio Parte brilhosa para dentro E vamos para o fogão cozinhar esse pudim Aqui na panela coloco dois dedos de água quente Umas gotas de vinagre na água Para não escurecer a panela Em seguida já coloco a forma de pudim Tampo e deixo em fogo alto até ferver Assim que ferver eu abaixo o fogo E pode contar 40 a 45 minutos Passado esse tempo desligo o fogo Queijo se cozinhou espetando o palito O palito precisa sair limpo e seco Você nota que a superfície aqui ficou bem firme Já soltando da panela Daí o pudim está bom Deixei esfriar um pouquinho Retirei a forma da panela E deixei esfriar na grade em cima do fogão Levei a geladeira por duas horas Passei a faquinha pelas laterais E no centro da forma E depois passei o fundo da forma Na chama do fogão por alguns segundos Para amolecer um pouco a cauda do fundo Isso facilita muito na hora de desenformar Uau que pudim lindo pessoal Estou muito feliz de verdade Essa cauda do fundo Pode derreter ela em banho maria E colocar por cima viu Não ficou bonitão pessoal Olha só que textura de pudim Ficou incrível Essa receitinha de pudim nordestino É simplesmente sensacional Se quiser pode bater a mandioca No liquidificador Mas eu prefiro assim Ralada Porque acho que fica mais saboroso E também cá entre nós Fica muito bonito hein Todo mundo amou essa receita De pudim de mandioca aqui em casa Fiz uma vez E vou fazer sempre Agora vamos fazer a calda É bem simples Em uma panela em fogo baixo Vamos colocar uma xícara de açúcar Pode ser refinado Ou o que você preferir Vai mexendo aos poucos Até dissolver totalmente esse açúcar Agora coloco meia xícara de água E deixo no fogo até dar o ponto A xícara que uso na receita É de 240 ml Não precisa mexer muito Só quando necessário Aqui já está bom Desligo o fogo E coloco a calda Na forma de pudim De 20 cm de diâmetro Eu gosto de deixar esfriar na geladeira Eu acho importante esfriar bem Para a massa do pudim Não misturar com a calda Espero que tenha gostado Se tiver alguma dúvida Por favor me pergunta Que eu respondo Um forte abraço E até a próxima Valeu